Pessoal, espera aí, espera aí, não pula o vídeo não, fica até o final aí. Pessoal, siga meu canal aí, meu canal fala sobre, ensina sobre Proteus, TOTOS. Hoje a TOTOS é a sexta maior empresa do mundo, líder da América Latina. Vagas estão bombando aí, áreas de tecnologia 2023, 2024, 2025, vai estar precisando de muita gente. Então siga meu canal para aprender Proteus, aprender da VPL aí. Segue aí, pessoal, tamo junto, abraço!